Olá, boa tarde para você. O governo agora está no ar. O presidente Jair Bolsonaro participou agora há pouco do lançamento do novo crédito habitacional para assentados, cerimônia no Palácio do Planalto. A repórter Luana Karen tem os detalhes. O documento assinado aqui no Palácio do Planalto trata dos procedimentos necessários para a concessão, o acompanhamento e a fiscalização de duas modalidades de crédito para assentados da reforma agrária. Na modalidade habitacional, os recursos serão de até R$ 34 mil por assentado para compra de materiais de construção e pagamento de serviços de engenharia e de mão de obra. Já o crédito reforma habitacional, que será de até R$ 17 mil por beneficiário, é para recuperação e ampliação de moradia já existente nos assentamentos. Uma das novidades é que o próprio assentado vai poder movimentar os recursos com um cartão magnético. Nós recebemos o depoimento de uma assentada do município de Água Fria, em Goiás, sobre a importância desse novo crédito. Vamos ouvir. O recurso para a implantação é da moradia, recuperação das casas. Isso é muito bom. A gente precisa muito e vai nos ajudar bastante. O presidente Jair Bolsonaro discursou nesta tarde na Cúpula das Nações Unidas sobre biodiversidade. No encontro virtual, mais de 150 chefes de Estado se inscreveram e falaram por vídeo. No seu discurso, o presidente brasileiro falou sobre as políticas de preservação da vegetação nativa, que corresponde a 60% do território nacional, e reforçou a prioridade do governo com a proteção desses recursos, combinando sustentabilidade com desenvolvimento. Na Amazônia, lançamos a Operação Verde Brasil 2, que logrou reverter, até agora, a tendência de aumento da área desmatada observada nos anos anteriores. Vamos dar continuidade a esta operação para intensificar ainda mais o combate a esses problemas, que favorecem as organizações que, associadas a algumas ONGs, comandam os crimes ambientais no Brasil e no exterior. No Pantanal, fortalecemos a integração entre agências governamentais, com o apoio das Forças Armadas, para atuar de maneira coordenada e, assim, combater os focos de incêndio no entorno dessa região. Isso mostra que mantemos firme nosso empenho em buscar o desenvolvimento sustentável do país, com esteio em uma agricultura baseada na biotecnologia de comprovar deficiência e também na preservação do nosso patrimônio ambiental. No discurso, o presidente Jair Bolsonaro também afirmou que o Brasil continuará fazendo sua parte nas negociações para que os países membros cumpram o compromisso de apoiar a proteção da biodiversidade. Rechaço de forma veemente a cobiça internacional sobre a nossa Amazônia e vamos defendê-la de ações e narrativas que agridam a interesses nacionais. Não podemos aceitar, portanto, que informações falsas e irresponsáveis sirvam de pretexto para a imposição de regras internacionais injustas que desconsiderem as importantes conquistas ambientais que alcançamos em benefício do Brasil e do mundo. Estejam certos de que o Brasil continuará fazendo sua parte nas negociações, sempre com o objetivo de assegurar recursos financeiros para a proteção da biodiversidade, tanto por meio da repartição de benefícios da bioeconomia quanto por meios de novos mecanismos, como o pagamento a fornecedores de serviços ambientais. Em agosto, foram gerados mais de 249 mil postos novos de trabalho formal em todo o país. É o segundo mês positivo, consecutivo, na geração de empregos desde o início da pandemia de Covid-19 e o melhor resultado para o mês de agosto desde 2010. Os dados são do Caged e foram divulgados hoje. Os cinco setores de atividade econômica tiveram saldo positivo. A indústria liderou a geração de empregos formais com saldo de mais de 92 mil postos de trabalho criados em agosto. Em seguida, vem construção, comércio, serviços e agropecuária. A gente fica por aqui. Continue bem informado seguindo as nossas redes sociais. Uma boa noite para você e até amanhã.